Três tentativas de homicídio foram registradas nas últimas horas aqui em Caxias do Sul. A que mais chamou atenção por volta da uma e meia da tarde em Fazenda Sousa. Uma mulher de 48 anos registrou que um vizinho dela, que recém havia se mudado para a propriedade do lado, foi até a propriedade dela, onde ela reside com o esposo, uma filha e um garoto de 5 anos, e que esse vizinho teria dito que iria matar todo mundo. Ele foi para a casa dele, pegou uma arma e, de fato, deu 10 tiros na residência. A polícia encontrou as balas de pistola 9mm espalhadas pelas paredes externas e internas também da residência. Logo em seguida, a mulher relatou que este homem, que se chamaria Adão, entrou em um corola ao lado da companheira dele e saíram em disparada, acabando fugindo. Uma hora depois, a companheira deste homem ligou para a filha da mulher que comunicou, que fez a ocorrência, dizendo que ele havia sido acertado por um tiro e que este tiro teria sido dado, no caso, pelo pai de criação da menina, que é a filha da mulher que fez a comunicação. O que, segundo esta família, seria impossível, pois eles não têm arma de fogo. E a polícia, é claro, que já investiga essa situação para entender bem essa história, que realmente é uma história bem complicada, bem difícil e bem estranha. As outras duas tentativas de homicídio foram registradas à noite. Uma no bairro Reolon, em que, depois de uma discussão entre vizinhos, um homem acabou sendo ferido por uma facada, está em estado grave no Hospital Pompeia. O agressor dele seria um vizinho que foi localizado pela polícia. Ele prestou o depoimento e disse que apenas reagiu, que estava com uma pequena faca, que foi agredido por três homens e que sequer sabia se havia conseguido ferir alguém, que apenas teria agido em legítima defesa. E a terceira tentativa de homicídio das últimas horas, no bairro Presidente Vargas, um senhor de 62 anos, foi atingido por golpes de faca no tórax e também nos braços, e a família dele indicou um suspeito para a polícia. Disse que era um ex-amigo dele, que havia morado com ele, e que não sabem exatamente o que teria causado essa discussão que terminou com os ferimentos. Para fechar as informações da área da segurança pública, três veículos foram roubados à mão armada, do início da noite até o final da noite em Caxias do Sul, e a polícia prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas em Fazenda Souza. Com imagens de Rogério Costanza, para o portal Leovê, William Mota.